Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Escreve nos comentários, reza, diz, levanta essa palavra com fé e autoridade. Desata os Nós da minha vida. Escreve, reza, fala. Desata os Nós da minha vida. E essa campanha de oração tem abençoado milhares de vidas, muitos testemunhos chegando. E eu tenho certeza que o próximo vai ser o seu. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu venho dar aqui o meu testemunho. A liberação do benefício do salário materno do meu filho, que eu tanto pedi a Deus e a Nossa Senhora em oração, que esse nó fosse desatado e que viesse aprovado. Foram tantos, tantos empecilhos até aqui. Mas também teve muito joelho no chão. Teve muita oração. A adoração. E na campanha Nossa Senhora Desatadora dos Nós, veio a graça que tanto esperava, esta aprovação. Mas não foi liberado logo que saiu o resultado. Então continuei firme, você profetizando e eu tomando posse, no momento que eu mais precisava, saiu. Obrigado, minha Nossa Senhora. Obrigado, Deus e Geraldinho, por ser boca de Deus em nossas vidas. Gratidão por tudo. Eu sou Eliane Lopes, da cidade de Simões, no Piauí. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso, querida Eliane, Farol. E você que está aqui, eu vou te dizer uma coisa. Perceba como os testemunhos aqui nesta campanha, claro, em todas as áreas, mas de maneira especial, têm sido muitos nós desatados na vida financeira. E eu falo para você que está aqui, você sabe que você tem um nó na sua vida financeira que precisa ser desatado. Tome posse o testemunho da Eliane. E sinto muito forte, eu vou te dizer, hoje são 19 dias que nós começamos esta campanha. E vocês perceberam, nesses 19 dias, a maior parte dos testemunhos tem sido em relação à vida financeira. Nós que estão travados para que você possa progredir e prosperar, estão sendo desfeitos em nome de Jesus. Tome posse. Vamos agora fazer a nossa oração. Mas antes, eu quero pedir a todo mundo um grande transbordo. Vamos iluminar, vamos evangelizar, vamos abençoar vidas. Você que está no YouTube, desativa o bate-papo, caribe agora e dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envia para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. E vamos exajuntos, poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, pois sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos, cheias do amor de Deus, vós, exatais os obstáculos de nosso caminho. Nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. E agora faça um compromisso. Um compromisso de agir e de orar. Se comprometa. Faça o compromisso agora. Escreve aí nos comentários. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve. E eu me comprometo em agir e orar. Lembre-se. A vitória está reservada aos comprometidos. Pessoas sem compromisso, você já sabe, não prosperam no casamento, não prosperam no namoro, não prosperam num trabalho, numa empresa, não como empresário. Não, não. Uma empresa próspera é aquela empresa que tem funcionários comprometidos. Casamento próspera é aquele que tem um casal comprometido. Porque problemas todos nós teremos. problemas todos nós teremos, seja na empresa, seja no casamento, seja na vida pessoal, até conosco mesmo. Mas quem tem um compromisso, sabe, ele está apto, ele recebe um carimbo de aptidão para passar de fase, para superar problemas e dificuldades. por isso, se torne hoje, se você não era, um homem comprometido, uma mulher comprometida. Escreva nos comentários. Essa é a verdadeira oração. Agir e orar. Como assim, Geraldinho? O que eu posso, eu faço. E faço bem. Lembre disso. Não faça meia boca. Não faça empurrado. Não faça de qualquer... O que você pode, faça e faça bem. O que você não pode, Deus pode. E ele faz melhor ainda. Deus faz melhor. Escreve. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve. Coloca nos comentários. Eu me comprometo em agir e orar. Reza. Lançai vossos olhos de luz sobre esses nós, para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Agora nós vamos fazer um propósito. Essa campanha tem três momentos. O compromisso de agir e orar. O propósito de mudança e um grande clamor. Essas três bases, sabe? Esse tripé de essa campanha de oração. É o que tem feito a diferença na vida de muitos. Quer novos resultados? A palavra de força e coragem de hoje foi tire o esterco da sua vida. Eu te digo, quer novos resultados? Tire o esterco da sua vida. Se você quer novos resultados, tire o esterco da sua vida. Exatamente isso. Desvencilhe-se dos pecados e acolhe a virtudes. Seja um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Os nós que mais nos prendem são os nós do pecado. E o nó do pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. E morte é terra. Reze. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. E reze comigo. A oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Mateus, hoje é me ajudar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desde que a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu verbo divino se fez cair e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E você vai apresentar com a intenção principal que você está rezando. Reze com muita fé. Você vai apresentar agora a graça que eu vou dizer pra ti, a mais urgente. você não vai apresentar duas, três, não, não, não. Somente a graça mais urgente. Aquela que é a maior necessidade que você tem nesse momento. Apresente com muita fé, com muita coragem. Escreva nos comentários, eu rezo por ti, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu te apresento essas intenções que sobem aqui nesses comentários, aquelas que trazemos em nosso coração. Com toda humildade e fé, nos aproximamos de nós, se for a tua santa vontade. Para o bem e a salvação da nossa alma, nos concede esta graça que agora vos solicitamos. Porque cremos firmemente que para Deus nada é impossível. Escreva nos comentários e diga, para Deus nada é impossível. e reze comigo. Maria, minha mãe, desate emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Súplica Nossa Senhora desatadora dos nós, Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à Tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a Tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me. Auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos Teus pés vindo suplicar-te ó Virgem Imaculada. Desate os nós da minha vida que tanto me flagelam. Apresente agora quais são os outros nós na Tua vida espiritual. Você tem passado por uma opressão, uma maldição que lançaram sobre Ti, sobre os Teus. É uma frieza na fé, uma tibieza. Apresente. Na Tua vida familiar. Desentendimentos entre irmãos, intrigas, brigas entre pais e filhos, soluções de casamento, quebra de unidade no seu matrimônio. coloque agora na Tua vida profissional. É um desemprego, uma promoção que não sai, é um concurso que você tem feito tanto tempo, é o crescimento, a prosperidade desta empresa que você tem, ou o desejo de colocar uma empresa própria. coloque, reze na Tua vida financeira. Dívidas, ter sido uma prisão na sua vida, nó de dívida, de desordem financeira, de compulsão por compras, de desequilíbrio nas finanças. Coloque, é a compra desta casa, esta construção que você está fazendo ou quer começar. É a compra deste carro, deste bem, esta venda que precisa ser feita, essa resposta, a liberação desse benefício, dessa aposentadoria, desse recurso que você espera na Tua vida emocional. É uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, alguma obsessão ou algo semelhante. Coloque na Tua vida afetiva. Apresente agora e reze. É um problema no namoro, a falta desse namoro, um relacionamento abusivo na Tua vida, na Tua saúde física, um nódulo, um tumor, uma doença grave, autoimune, com alguém da Sua família que está enfermo, cura, liberta, restaura, Senhor, e reze comigo. Refugio-me sobre a Tua imensa misericórdia e abrigo-me sobre o Teu manto, cheio da mais viva confiança que serei atendido em minhas humildes súplicas. livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao Teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare. Mãe medianeira e intercessora, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. infinitas graças vos damos soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos louvar. Os saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vira doçura e esperança a nossa salve a vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre veja em Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal pela intercessão da Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Que desate os nós da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Diz. Amém. Família, atenção. Atenção. Vinte horas. Oito horas da noite. Vinte horas. Nós estaremos juntos rezando desde o Sagrado Coração de Jesus. Eu e Débora estaremos rezando por você, por sua família. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Vinte horas. Nós estaremos rezando por ti. Meia hora, de oito às oito e meia. Tá certo? Família amada e querida. Quem não... Vou dizer uma coisa pra você. Pedir algo. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Você que pode, faça sua oferta de amor. No valor que você puder. Nós estamos numa campanha para a climatização do Centro de Evangelização. São os últimos dias. Faça sua oferta de amor livremente e reza pra que o Senhor multiplique na tua vida cada vez mais. Que nunca te falte e sempre te sobre. Agora, dá um like no vídeo. Todo mundo. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem em todas, vem na seta de compartilhar, envie pra cinco pessoas. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. E naquele que nos ajudou hoje, nós temos aqui, amamos vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Vocês sabem ligar lá? Tchau, família. Aqui é rápido. Tchau.